Olá pessoal do Youtube Vou baixar um pouquinho o volume do som aqui Ensinar pra vocês uma simpatia fácil e rápida Pra você que quer que seu amor sonhe com você E depois desse sonho, durante um certo período de tempo, ele venha te procurar É simples, o que você vai fazer? Você vai pegar um travesseiro Vai pegar uma folha de... Uma folha de sulfite, sem linha, sem pauta, uma folha em branco Você vai escrever a lápis ou a caneta preta De preferência se fosse a lápis Se for a lápis Você vai escrever o nome dessa pessoa durante sete vezes Você vai escrever nesse papel sete vezes o nome dessa pessoa Você vai fazer um pequeno furo Você vai colocar dentro do seu travesseiro Do seu travesseiro E vai pedir pra Oxum zelar esse sono Esses sonhos Com a pessoa amada Você vai fazer isso aí durante sete dias Depois desses sete dias você renova o papel Renova a oração pra Oxum Você pode fazer uma oração decorada Ou um Pai Nosso Ou até mesmo um Ave Maria Você vai fazer isso daí Até a pessoa Vim atrás de você E isso daí Eu posso te garantir Não falha A partir do momento que você entregou aquele sonho Aquele sono Na hora que você vai dormir Pra Oxum Você faz a oração e peça pra ela Vê lá O sono dessa pessoa O sonho também dessa pessoa Essa pessoa vai passar a sonhar com você E nesse sonho Ela vai estar pedindo Você vai estar pedindo Pra que essa pessoa Venha atrás de você Faça isso Depois você me fala O resultado disso daí Faça com fé Peça com fé pra Oxum Você vai ver que ela vai vir atrás Essa pessoa vai vir atrás de você E eu te peço Carecidamente O seu like E pra você se inscrever no canal E ativar o sininho Cada postagem nova Terá uma nova Você receberá Notificação Das postagens que eu colocar no Youtube Falou pessoal Obrigado